Uma lei municipal que entrou em vigor este mês obriga as escolas a receber alunos especiais sem cobrança de taxa. Os proprietários vão recorrer ao Ministério Público para derrubar essa lei, mas quem tem filho portador de necessidades especiais sabe da dificuldade que é conseguir colocá-lo para estudar. Diagnosticada com paralisia cerebral desde o nascimento, Amanda não anda nem fala, mas não só escuta como entende tudo o que disser a ela e se comunica através de gestos. Uma garota de fato especial, em casa faz as tarefas, brinca com as letras e com a ajuda da mamãe consegue até formar o nome. Tudo isso porque é estimulada. A escola que Amanda estuda recebeu de braços abertos, mas não foi sempre fácil. Antes disso, dois colégios negaram a matrícula da menina Sorriso. A primeira escola recusou, dizendo que não teria professores adaptados para a criança com nenhum tipo de deficiência. Fui atrás da segunda escola e ela disse que tinha vaga, até então não tinha dito que Amanda tinha paralisia. Aí disse que tinha vaga, perguntei valores, acertei tudo com ela e que iria lá para mostrar se teria rampa, porque Amanda é cadeirante. Aí ela disse que não tinha mais vaga. Histórias como estas se repetem todos os dias. Foi assim também com a família de Arthur. Com pouco mais de um ano, o menino sofreu um acidente vascular encefálico. Agora, aos quatro, já passou por oito cirurgias. Os movimentos do lado direito do corpo foram prejudicados. As sequelas físicas e neurológicas são administradas com tratamento, terapias e muito carinho da família. O sofrimento de verdade começou quando chegou a hora de Arthur estudar. A primeira, a gente teve um resultado muito negativo. Eles disseram assim, que eu teria que pagar normalmente as mensalidades e fora isso, esse valor adicional. Quanto seria esse valor? Um salário mínimo. Uma lei de autoria do vereador do Recife, Inácio Neto, publicada no diário oficial, proíbe as instituições de ensino de recusar alunos com necessidades especiais e também a cobrança de valores superiores nas mensalidades. Essa lei é muito importante porque os pais de crianças especiais, desde o primeiro momento de vida, já tem que gastar mais para que as crianças sejam desenvolvidas. E ainda quando vão ser matriculadas nas escolas, tem que pagar muitas vezes em alguns estabelecimentos o dobro, é quase inviável, impraticável, que aí causa uma grande exclusão das crianças especiais. Embora seja proibido cobrar a mais a alunos especiais, as escolas particulares alegam que o preço é diferenciado porque o serviço é diferenciado. Contratar profissionais específicos como assistentes individuais, neurologistas e fisioterapeutas, por exemplo, gera custos que as escolas dizem que não podem arcar e nem acham justo repassar as famílias dos demais alunos matriculados. Isso precisa ser discutido. Nós iremos a todas as instâncias que forem necessárias ao Ministério Público, evidenciando como a lei foi estabelecida e mostrando que as especificidades são tamanhas, as individualidades são tão grandes aí, são tão específicas, que não há como a escola prever na sua planilha de custos e coletivizar esses valores para as mensalidades. Independente da opinião das escolas particulares, o fato é que a lei já é válida e o PROCON alerta. As escolas que descumprirem estão sujeitas a penalidades. Vai multar e dependendo da gravidade do fato, do tipo de preconceito, de discriminação, essa escola pode vir até ser fechada.